Desde o início do projeto da CoinMart Prime, eu trago todas as informações para vocês. Nesse momento, tivemos o lançamento na CoinMart Cap e também na CoinGecko, fazendo um salto gráfico bem forte e uma estabilidade muito bacana do projeto. Vem com o professor, que conhecimento enriquece! Fala, povo rico tranquilo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, eu quero aqui pedir um grande favor, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece, então compartilhe, deixe seu like, comente, chega mais. Bom, povo rico, eu sempre falo da CMP aqui. Acho que deve ter o quê? Uns 4, 5 vídeos falando dela. E eu já ganhei uma grana muito boa, eu na verdade ganhei 3 vezes o dinheiro já com a CMP. Eu sempre coloco lá 20 dólares, 30 até 50 dólares, se eu não me engano, eu devo ter colocado na primeira vez. E sempre consigo ter bons resultados. E eu sempre vou bater muito nessa tecla. O conhecimento enriquece, se você tiver calma, tranquilidade, estudar o mercado, separar os seus investimentos em vários projetos para curto, médio e longo prazo, meu, não tem como dar errado, tá? E se der errado, sinceramente, o risco de retorno para você é muito, muito baixo. Eu sempre falo que o risco sendo baixo, vale a pena você colocar pelo menos uma porcentagem nos seus investimentos. Então a CMP, ela teve o seu lançamento então na CoinGecko, tá? Então ela já está aqui disponível, todas as informações dentro da CoinGecko, como vocês podem perceber. Toda vez que um projeto, ele é listado na CoinGecko e na CoinMart Prime, na CoinMart Cap, queira ou não, o seu preço avança muito. O valor do token acaba crescendo bastante, tá? E aqui você tendo todas as informações, isso traz muito mais segurança para as pessoas que querem realmente investir no projeto. A CoinMart Prime, na verdade, a ideia desse projeto é tentar bater de frente com a CoinMart Cap, né? Porque a gente sabe que para um projeto conseguir listar o seu token na CMC, é caro, não é barato. Antes era muito mais tranquilo, eu sou de uma época onde qualquer um fazia isso. Hoje, cara, para você conseguir, você tem que ter auditoria top, você tem que pagar, você tem que ter realmente, assim, uma força no mercado Web3. E não é todo projeto que começa com isso, né? Então a CMP serve para isso, para impulsionar projetos de Web3, para que as pessoas consigam chegar em projetos que dê essa carga. Tanto que a ideia deles é incubar projeto, é ter o Utility Token, realmente um token que tenha utilidade dentro do seu projeto em si, para auxiliar outros projetos que estão chegando na Web3. E nós estamos falando aqui de 2023, né? Finalizando aí 2023, estamos entrando em dezembro. Eu trabalho com Web3 desde 2020. 2020, comecei a trazer conteúdos aqui no meu canal em 2021. Então, assim, eu falo para vocês, cara, ano que vem é um ano muito forte, é um ano muito importante para quem é investidor de criptoativos. Nós estamos vendo aqui os tokens voando no mercado, o Bitcoin batendo 38 mil, né? 37 mil, 38 mil, 38 mil, chegou a bater ontem 38 mil e 400 dólares. O Ethereum, 2.100 dólares, quer dizer, conseguindo ter um desempenho de mais de 120% de crescimento nesse ano. Então imagina o potencial que isso não vai ter para o Bull Market 2024, halving do Bitcoin, 2025, um ano também que para mim, assim, vai ser o ano de maior crescimento de projetos de Web3, de criptoativos. Então a CMP está de olho nisso. Então os caras estão realmente trabalhando muito, né? Eles estão fazendo por onde, sabe? Eles não estão simplesmente lançando um projeto e acabou. Não, eles estão sempre trazendo, cara, atualizações, sorteios, né? Fazendo com que a comunidade no Telegram também tenha informações, né? Então aqui, ó, projeto Web3, plataforma CMP, estamos protegendo você, listagem apenas 24 horas, sucesso garantido. Então se você tem a ideia de tokenizar o teu projeto, de fazer um projeto Web3, um GameFile, o que for, meu, a CMP é uma boa saída, né? Pelo menos para você começar a iniciar o seu projeto. Pode ser que, depois de um tempo, você consiga chegar na CMC, na CoinGecko, que já são, obviamente, plataformas descentralizadas mais fortes dentro do mercado. Mas a CMP veio para isso, né? Então aqui todas as informações, tá, pessoal? Eu vou deixar todos os links na descrição para vocês, da CoinGecko, CoinMart Prime, para você poder ver a CMC também. E aqui, mostrar até mesmo o próprio grupo do Telegram, né? Aqui no caso, o pessoal sempre comentando, sempre falando muito sobre aí o projeto em si, tá? Falando sobre o valor. Se a gente pegar aqui, por exemplo, na Dextools, né? Ela está na Dextools aqui. A gente consegue perceber que, ó, no dia 23, nós tivemos um crescimento de 70%. Por quê? Porque foi listado na CMC e na CoinGecko, tá? Óbvio que o pessoal vendeu, mas mesmo assim ainda está com 30% de crescimento. E na minha opinião, nesse momento aqui, o gráfico, ele está num momento muito importante. Eu sempre falo muito isso, que é o momento de estabilidade do projeto. Ó, tá vendo? Ele chegou a bater, ele chegou. Eu lembro, pô, eu lembro que comprei nessa faixa aqui. Ele chegou a aumentar 300%, 400%. Mas, óbvio que o pessoal vai vender. E agora, ele está num momento muito importante, que é o momento de estabilidade. Que é o momento onde o projeto, ele está continuando. E eles já estão informando que eles estarão lançando em uma nova exchange. Então, se eles liberarem CMC e CoinGecko, e agora virão as exchanges centralizadas, Então, obviamente que existe a chance do token bater o valor de alta que ele já bateu aqui, que foi de 0,02. Então, a chance dele realmente chegar em um crescimento maior é alta. Então, obviamente, eu posso pensar e investir pelo menos uma parte. Eu estou sem internet, não sei o que aconteceu aqui. Do nada caiu minha internet. Mas eu posso, automaticamente, investir uma porcentagem, um valor da minha porcentagem para que eu consiga ter bons resultados. Então, eu sempre vou trazer essas informações para vocês. Durante a gravação, que a internet ninguém merece. Mas, cara, tem todas as informações que vocês precisarem também no site, aqui no link da descrição. Eu também vou deixar sempre um pedido aqui para você para entrar no meu grupo do Telegram, que é onde eu trago muita informação para o pessoal. Várias promoções que vão acontecendo. Eu lanço vídeo todos os dias aqui no YouTube, mas lá também eu trago todo o suporte que eu posso trazer para o pessoal, principalmente relacionado às informações, atualizações e, óbvio, experiência de mercado. Eu estou há muito tempo. Eu mudei a minha vida pessoal mesmo, minha vida financeira, minha vida familiar com a Web3. E eu quero sempre trazer esses resultados para vocês. Lembrando, pessoal, que nós estamos aqui hoje com a Black Friday da Kars Pesk. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. A Kars Pesk está com agora 70% de desconto. Eu fiz um vídeo explicando tudo a respeito desse antivírus. Eu falo para vocês que disparadamente sem ele hoje eu não consigo trabalhar, porque ele me protege completamente na Web3. Eu tenho um link específico meu hoje, que está aí na descrição para vocês, com o cupom PROFESSOR. Além do 70% de desconto da Black Friday, você também vai ganhar 30% de desconto do seu carrinho. Resumindo, você vai pagar menos de R$25,00, um plano de antivírus anual para três positivos ao mesmo tempo. E eu digo para você o seguinte, ele é o único antivírus, pessoal, que te protege contra o sistema anti-scan, anti-drenagem. Então, qualquer tipo de projeto que tente fazer com que você tenha perda, ele vai bloquear. E aí você já vai se proteger. Coisa linda, né? Bom, então está aqui 70% de desconto. Não desperdice essa chance, cara. É o desconto do ano, tá? Você vai pagar, olha aqui, R$32,90 mais 30% de desconto no carrinho. Volto a repetir, você vai pagar menos de 20 e tantos reais. Vai dar acho que R$18,00. Se eu não me engano, é isso, tá? Melhor sistema de antivírus. Assiste esse vídeo aqui que eu fiz, ó. Que é o meu penúltimo vídeo aqui no canal do YouTube. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Assiste esse vídeo aqui, ó. KarsPask Verdadeira Proteção Web 3. Porque eu explico passo a passo o que a KarsPask traz para você de vantagem. São aí 11 minutos explicando tudo a respeito. Bom, é isso. Um forte abraço. Lembrando sempre que conhecimento enriquece. E não é só o bolso, não. Comenta aí e vamos nessa. Um forte abraço. Tudo de bom a vocês. Valeu, valeu. Tchau, povo rico.